Recura o Mertariz Recura o Mertariz Curadores da terra Recura o Mertariz Coradores, missionários, proféticos Chamas para os cheleiros Chefe dos grandes rituais Bajás curandeiros Recura o Mertariz Recura o Mertariz Aqueles que dominam os espíritos Os rituais, poderes ancestrais Conhecem portais de um mundo do além No cosmos flutuam Enxergam e falam Boas almas sobrenaturais As dimensões fantasmagóricas Eles caminham Indignática visão do fim do mundo Antes revelam o céu a cair A viagem impedirá o paz profundo Para salvar a humanidade vão Além da visão dos mortais Do tocar dos tambores Recura o Mertariz Reçam e dançam Reçam e dançam Dançam e dançam As paz de avanças Recura o Mertariz Que dominam os espíritos Fizeram e voam como gaviões Serpentes que rastejam escorpiões Vem a força de jogar Na floresta camuflados com aviões Liberte os espíritos Liberte os espíritos Liberte os espíritos Curadores da terra Liberte os espíritos Liberte os espíritos Liberte os espíritos Curadores da terra Enigmática a visão do fim do mundo Trânses revelam o céu a cair A viagem impedirá o caos profundo Para salvar a humanidade vão Além da visão dos mortais Do tocar dos tambores Recuras Rezão e dançam Rezão e dançam Dançam e dançam As paz de avanças Recuram metalis que dominam os espíritos E geram e voam como gaviões Serpentes que rastejam escorpiões Tem a força de jogar Na floresta camuflados com aviões Liberte os espíritos Liberte os espíritos Liberte os espíritos Curadores da terra Libertem os espíritos Curadores da terra